Porque eu achei que muitas pessoas não iam nem ligar, porque eu não tenho realmente muita coisa pra dizer. Sabe por quê, gente? Porque eu tirei o meu visto americano em 30 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Foi 30 segundos. Oi, oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Cor de Rosa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre... visto americano. Pelo menos uma vez por semana eu recebo algum tipo de pergunta referente ao visto americano em si. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi o meu processo pra tirar o visto americano, o que que eu fiz, como é que foi, porque, gente, sério, eu nunca quis contar isso pra vocês aqui no canal, porque eu achei que muitas pessoas não iam nem ligar, porque eu não tenho realmente muita coisa pra dizer. Sabe por quê, gente? Que eu tirei o meu visto americano em 30 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Foi 30 segundos. Mas como muitas pessoas têm me perguntado, eu vou contar o que é que eu fiz pra realmente não ter nenhum perrengue e o que que eu fiz pra passar, assim, de primeira e tranquilamente na entrevista no consulado americano. Então, se você quiser saber um pouco do que que eu fiz, continue assistindo esse vídeo. Antes de falar o que é que eu fiz pra minha entrevista durar apenas 30 segundos e eu conseguir o visto americano numa boa, eu vou deixar bem claro pra vocês que a experiência que eu tô passando é pra um visto de turismo. Eu não sei se visto de estudo, visto de trabalho é da mesma forma, eu creio que não. Eu acho que realmente tem que ter um preenchimento diferente. Então, eu estou falando especificamente de visto de turismo, visto de férias, visto de visitar os Estados Unidos e sair dos Estados Unidos. Então, é isso. Quando eu comecei a ver no YouTube mesmo vídeos de pessoas dando dicas de como passar, assim, sem perrengue nenhum, no dia da entrevista do visto americano, eu comecei a ficar um pouco, assim, com medo. Porque um monte de gente fala que não passa, que eles pedem um monte de documentos. Realmente, você tem que levar um monte de documentos, você tem que levar praticamente a sua vida no dia da entrevista no consulado. E eu comecei a ficar um pouco, assim, nervosa. Comecei a pensar, tipo assim, cara, será que vale a pena realmente tirar o visto americano? Mas aí eu falava, poxa, meu, mas é uma coisa bacana, porque muitos voos pra Europa mesmo, você consegue promoções, meu, topíssimas. Só que as escalas acontecem em algum lugar dos Estados Unidos, então eu precisaria de visto americano. E aí eu falei, tá, vou tirar o visto americano, vamos ver a documentação. E assim, gente, o processo em si não é difícil, ele exige muito a sua atenção. Aí, tá bom, gente, eu vi todas as informações, comecei a ficar com medo e eu pensei, cara, não vou fazer esse babado sozinha. Não vou fazer esse babado sozinha. Porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Vai que eu preencho alguma coisa errada e aí eu perco meu dinheiro, eu não vou fazer de novo se eu não passar nesse negócio. O que eu fiz, gente? Fui procurar uma assessoria pra preencher esse formulário todinho pra mim, pra agendar todas as coisas pra mim. Pra eu só chegar lá e falar, toma meus documentos, meu passaporte, fica com ele, tchau, tchau, vou viajar. É isso que eu queria. Então, mais uma vez, eu contratei uma assessoria. Se vocês quiserem esse contato dessa assessoria aqui de São Paulo, capital, deixem seus e-mails aqui embaixo. Que, como vocês sabem, eu sempre respondo. Meus chefes fazem com eles sempre. E é por isso que eu optei fazer com eles também, porque eu já sabia que era uma coisa confiável. E aí, quando vocês entrarem em contato com eles, eles vão passar o preço dos honorários deles pra eles fazerem, gente, tudo. Tudo mesmo. Sim, você não precisa se preocupar com nada. E eu pesquisei hoje o preço com eles, não tá muito diferente de 2016. E é um preço super, super em conta, gente. É sério, assim, não é um preço absurdo. Vale muito a pena. Se você realmente quer tirar o preço americano, tranquilo. Eles mandam por e-mail um formulário, que é tipo o formulário que você tem que preencher certinho no site do consulado americano. Eles vão transcrever todas as suas informações direto lá no site deles. Com alguns babados que eles sabem, eu não vou falar porque é o trabalho deles. Mas eles preenchem de um jeitinho lá, que na hora da entrevista, os caras, não sei te explicar direito, mas os caras não embaçam, entendeu? Então, assim, eu achei muito maravilhosa essa assessoria. E aí, o que acontece? Você vai, eles preenchem com você do lado, assim, você leva o formulário, eles vão olhando, vão confirmando as informações com você. De lá, eles te dão um formulário impresso. Você, basicamente, atravessa a rua e aí você vai lá numa central onde eles vão coletar a sua foto, o seu digital, sua vida toda, entendeu? E aí, depois, sim, que eles vão agendar a sua entrevista para tentar visto americano. Esse lugar que eu contratei, eles me passaram a lista completa. Essa lista você também acha na internet, gente. Mas eles passam uma lista completa de checklist para você pegar todos os seus documentos. Todos os documentos que comprovem que você tem vínculos aqui no Brasil e que você não é um doido barrido que quer ficar ilegal lá nos Estados Unidos. Então, é basicamente isso que eles querem, gente. Eles querem que você comprove que você tem vínculos no Brasil e que você não vai para lá e vai ficar, entendeu? Ou seja, se você faz faculdade, você leva comprovante de que você faz faculdade. Se você trabalha de carteira assinada, você leva a sua carteira de trabalho. Qualquer vínculo que você tenha com o Brasil, você leva. Porque eles sabem que é um pouco mais difícil você ficar lá ilegal tendo vínculos aqui no Brasil. E é isso que eles querem realmente ver. Aí chegou o dia, né, da entrevista. Vale lembrar, gente, que não pode entrar com bolsa, nem celular, nem nada. E assim, gente, tem um monte de estacionamento na frente que você pode deixar o carro e você leva a chave. Ou seja, você tranca lá dentro do carro mesmo sua bolsa e seus objetos, seus pertences. E sai realmente só com o teu corpinho e uma pasta com todos os seus documentos. Você passa por duas ou três revistas antes de entrar em si na fila gigantesca que antecede a sua entrevista para tentar o visto americano. E ali eu comecei a ficar um pouco, assim, amedrontada. Porque é muita gente. E aí depois que você passa por isso tudo, tal, eles conferem se você está agendada mesmo. E aí você vê aquela fila gigantesca que é um zigue-zague eterno, assim. E aqueles caras perguntando um monte de coisa e gente doida tirando documento de pasta e falando e explicando. E gente saindo pleníssima e gente saindo chorando porque não conseguiu. Você fala, cara, what am I doing here? O que eu estou fazendo aqui? E... mas aí eu falei, meu, estou de boa. Eu estou com todos os meus documentos. Eu sei que vai dar certo. Chegou a nossa vez. Eu e o João, na época, nós dois ainda éramos namorados. Não tínhamos casado ainda. Nós fomos atendidos juntos. A moça falou que podia ir junto. E era uma mulher que atendeu a gente. Ela foi super educada. Claro que a maioria estava sendo super grossa com as pessoas, super secas e ríspidos. Como eu li e vi relatos na internet. Mas a moça foi super tranquila. Ela falou, bom dia. Aí ela pegou nossos passaportes e fazia assim, olhava. E aí ela confirmava meu nome. Confirmou o nome do João. E aí ela perguntou se nós estávamos indo viajar a trabalho ou a passeio. Nós falamos a passeio. E aí ela perguntou no que a gente trabalhava. Eu respondi, o João respondeu assim, preto no branco. O que você trabalha? Trabalho disso. E você trabalha disso. Ok. Quanto tempo? Aí eu falei quanto tempo eu. E ele falou quanto tempo ele. E aí ela digitou lá no computador. E aí, gente, foi isso. Essa foi a minha entrevista do Visto Americano. Aí ela deu o papel. Falou, parabéns, vocês conseguiram o visto. Boa viagem. Ele fica pronto daqui tanto tempo. O passaporte permanece conosco. Porque eles colocam, afinal de contas, o visto colado aqui. E aí depois você tem que ir a determinado lugar pra retirar seu passaporte. E é isso, gente. Essa foi a minha entrevista. Tá vendo por que eu não queria falar pra vocês muito sobre o meu visto americano? Porque realmente, gente, foi essa a minha entrevista. Enquanto a minha entrevista foi essa, tinha uma mulher do meu lado que não conseguiu. Ela tava mostrando um monte de documento. E era pra viagem também. Então, acho que vale muito da sorte da pessoa e da organização que ela tem com os documentos. Resposta rápida, objetiva e também o preenchimento correto do formulário, gente. Por isso, mais uma vez, eu falei que eu preferi pagar uma assessoria pra preencher pra mim. Pra eu ter certeza de que, pelo menos, essa parte vai dar certo. Porque eu já li relatos na internet de que 90%, gente, 90% das pessoas que não conseguem visto americano é por conta de erro no preenchimento. E, gente, é uma coisa assim, que é cara pra você jogar seu dinheiro no lixo. Então, eu acho que vale realmente a pena vocês contratarem uma assessoria pra fazer isso. Por mais que, gente, a maioria das pessoas que eu conheço fizeram sozinha e conseguiram tranquilamente. Como eu falei, é uma questão de ter tudo certinho mesmo e uma questão de sorte também. O meu visto foi tirado em 6 de dezembro de 2016 e ele vai expirar em 4 de dezembro de 2026. Então, até lá, gente, estou pleníssima aqui. Ele vale bastante tempo. Eu acho que vale a pena você ter, sim, o visto americano. Como eu falei, você nunca sabe o dia de amanhã. Vai que você acha uma passagem topíssima. Que tem escala lá, entendeu? Até pra ir pro México tem voos super baratos, só que fazem em escala, tipo, em Miami e tal. E você precisa do visto americano. Então, eu acho que é por isso que é tão importante você ter esse documento. Mais esse adendo no seu passaporte quando você for viajar. E, basicamente, foi isso, gente. Fazendo tudo isso que eu falei, eu tirei meu visto em 30 segundos. Basicamente isso. Pleníssimo. Eu saí de lá numa boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha deixado claro o quanto é importante, realmente, você saber preencher um documento correto. Ou você saber delegar, quando necessário, a uma pessoa que seja expert nisso que você está querendo fazer. Como eu fiz no caso da assessoria. E, assim, gente, eu espero que vocês consigam o visto americano de vocês. Se vocês já tiverem o visto, comenta aqui embaixo que eu quero saber também, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Você vai receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E, é claro, né, gente? Não esquece de compartilhar com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima.